Eu participei do GreenVers, a partir mais ou menos de 1996, em Curitiba, onde eu estava voluntariando. Foi depois de pouco tempo que eu estava voluntariando no Instituto lá de Curitiba. Aí comecei a participar do GreenVers, logo em seguida, e tempo depois já participei como coordenadora do grupo, com outros inversores, porque nisso eu aprendi muito também, como era essa convivência, as dificuldades, as facilidades que se tinha como inversor também. A gente via também na convivência do dia a dia com todas as pessoas. O movimento que eu disse de estar fazendo uma atividade que me proporcionou, estar ajudando outros inversores, eu também estar aprendendo, e com isso uma parte de construção. um susto alto, um susto alto, um susto muito intenso. Foi pela possibilidade de discussão em grupo, de trabalho de pesquisa, debater algumas ideias. Tudo isso me ajudou bastante, como um todo na minha vida, né, e para todos os processos também que eu fico desempenhando.